O Congresso Nacional promulgou ontem a proposta de emenda à Constituição de número 15 de 2022, chamada de PEC dos Benefícios. A medida havia sido aprovada no último mês no Senado e nesta semana na Câmara dos Deputados. Lembrando que a PEC cria um estado de emergência para ampliar os benefícios sociais às vésperas da eleição e gera mais de 41 bilhões de reais em despesas que estão fora do teto de gastos. Todos os benefícios acabam em dezembro deste ano. E durante a cerimônia da promulgação da PEC dos benefícios, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre medidas adotadas pelo governo para combater a escalada da inflação. É o caso da fixação do teto do ICMS para combustíveis, serviços de comunicação, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia. E temos certeza que, juntamente com o Parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios.